Livro Comunicações com o Outro Mundo, William Steeard Mundo, William Steele, William Steele Os métodos, certo e errado, psicografado por Madame River Londres, 1921 William Steele, amigo de Rui Barbosa, espiritista, inglês, convicto, atuante veio a falecer no desastre do Titanic em 1912 Alguns anos depois ele editou esta obra através da mediunidade de Madame River famosa e média francesa, conhecida por Léon Demis, que considerava uma das maiores médias do seu tempo Steele envia mensagem a sua filha, Steele, acerca das formas corretas e incorretas de se comunicar com o outro mundo dando conselho desta formação dos grupos espíritos até a forma até a forma de agir moralmente, escorrendo sobre as categorias de médias e seus percalços os tratores Introdução Este livro contém uma série de mensagens dadas pelo pai William Steele a partir de 1914, dois anos após sua morte no Titanic Para muitos isso pode parecer uma afirmação esponteante e uma que não possa ser aceita sem prova definitiva Pessoalmente eu sinto e sei que estou em contato com meu pai e que ele é o autor destas mensagens Nesta introdução eu gostaria de dar Ao leitor a prof que o deixará absolutamente sem dúvida que a comunicação é possível e que meu pai foi capaz de dar tais mensagens através de Madame River Evidências outras do que aquelas obtidas pela experiência pessoal são complicadas de se juntar E por minha experiência pessoal tenho apenas a minha palavra Contudo eu adoro conjuntamente com outra prova que fui capaz de coletar Se não convencer o leitor ficarei mais do que se aceito se elas levarem ao caminho da investigação Quando eu estava na América em 1913 Meu pai me disse em uma sessão que eu estava em contato com a América na França De tempo em tempo nós nos anos que seguiram ele me lembrou disso Em 1918 ele disse sinceramente em uma sessão pública no WT Stewart Burel Onde Mears e Mirce e Crote eram médium Que ele queria me dar um livro Quando eu cresci minha capacidade de achar tempo para escrever ele afirmou que eu não precisaria Me preocupar sobre isso Pois ele suprimiria Supriria o material Ele apenas queria que eu estivesse pronto para fazer o que ele quisesse quando chegasse em minhas mãos Tomei nota disso Mas não duvidei mais nada Até que eu fui perguntada Em janeiro deste ano 1921 Pelo Sr. Newell Do The Weekly Dispatch A olhar algumas mensagens que reportaram ser de meu pai As mensagens ele disse foram dadas através de uma média francesa O fato de pronto atiçou meus interesses e curiosidades naturais Falei com meu pai em uma sessão por voz direta Onde Srta. Osborne Leonard era a dirigente Ele mencionou as mensagens E de novo lembrou-me que tinha me preparado para o que viria No dia seguinte, Remy Victor A quem as mensagens foram enviadas da França Veio a mim e trouxe o manuscrito Quando eu os li, tive pouca dúvida Que eram as mensagens que meu pai havia me falado Remy Victor Que não é um espiritista Embora desde que leu estas e outras mensagens Seu interesse na questão foi gradualmente estimulada Recebeu as mensagens por um parente A quem ele havia traduzido o livro de Magnus Saint-Budsmaier Para o francês Este parente que conhecia Madame River Por reciprocidade Enviou as mensagens ao Remy Victor Foi a época em que os scripts valeu apareceram No The Weekly Dispatch E ocorreu a Invicta que ele poderia Traduzir e publicar as mensagens que haviam recebido De seu parente De todo modo, ele não fez Até uma Até uma manhã de setembro último Quando afirmou Afirma que acordou Com incrível vontade De traduzir as mensagens que receberam Não tinha noção de onde veio A vontade Mas estava tão impressionado Que entrou em contato com Madame River E obteve a necessária permissão O M. Victor Não sentiu necessidade De dar publicidade E as mensagens Até ter obtido provas De que eram Ao certo De meu pai Ele estava prestes A escrever para Madame River Sobre o assunto Quando recebeu uma comunicação Dela afirmando Que meu pai daria provas Pessoais para ele Da autenticidade Se ele Entrasse em contato Com algum médio inglês M. Victor Fez sessões Com o senhor Peters E o senhor Vango Mas não lhe disse Nada sobre o objetivo Da visita Em ambas as sessões Meu pai falou Das mensagens E deu testes Que o convenceram Ele deu para usar adicionais Ao falar de materiais Familiares e particulares Que só poderiam ser verificados Por mim Madame River É uma grande médium Não profissional Que prestou serviço A muitos dos melhores Investigadores em França Ela se conscientizou De seu poder Como médium escrevente Em 1888 Quando tinha Dezenove anos O senhor Leão Benz Em danos invisíveis Espiritismo Médios Escreveu em altos termos As comunicações Dadas através da Madame Da médium Da madame River As mensagens Que ela recebe Ele diz São sempre de um caráter Muito elevado E lidam com questões De autofilosofia E moral Em 1892 Madame River Entrou em contato Com a duquesa De Pomar E perfei Sessões com ela Regularmente Todas as semanas Até a duquesa Morrer Há dois anos Madame River Disse que foi a duquesa Quem Do outro lado Apresentou meu pai E o grupo de espíritos Que trabalham com ele A pequena corrente Que ela tinha Com alguns amigos Isso foi em 1913 Bem a época Na qual Ela me disse Que estava em contato Com uma médium Em França As mensagens Que ela deu Então eram curtas E sem interesse Madame River Não as manteve Minha crença Ela diz em uma carta É que Estu Estirde Estava apenas Treinando naquele tempo As mensagens Dadas neste livro Foram recebidas por ela Em intervalos Entre 5 de maio De 1914 1 de fevereiro De 1915 Em 1912 A seguinte mensagem Foi recebida Umas poucas semanas Após a sua passagem Abra Quando eu vejo Por mim mesmo As dificuldades Extraordinárias Na obtenção De mensagens Mas a partir deste lado Não me admire Que temos Tão pouco Mas que temos Tanto quanto Fizemos em nossa pesquisa E quando eu estava contigo Pois é vocês As condições Que fazem a barreira Ideias Preconcebidas Ferroando Como agulhas Em sua mente Preconceitos E superstições Preconcebidas Tudo isso deve ser Esmagado E jogado fora Antes que os dois mundos Possam perceber Que são únicos E unos E podem combinar Para expressar Aquilo que mais Do que nunca Eu descobri Seu supremo Objetivo De toda a existência A realização Da divindade De um homem Pela união De todos aqueles Que amam No serviço De todos aqueles Que sofrem Que seja Nosso lema E Deus nos ajudando Vamos conseguir Coisas poderosas E provar Tanto Para a ciência Laboriosa Que pergunte Severamente Em busca De conhecimento E para a humanidade Sofredora Que só pede Por causa Do amor Que só pede Por causa Do amor Que não há Morte Com tais Fecha a aspa Com tais ideais Perante ele Meu pai me disse Que reuniu Ao seu redor Um grupo De espíritos Que perceberam Que a barreira Entre os dois mundos Não era Intransponível Que poderia ser Quebrada Se pudesse Ensinar os métodos Certos De comunicação Seu próximo passo Era escolher O médico Pela qual daria Suas instruções Ele escolheu Uma francesa Que sabia pouco Sobre sua vida Ou personalidade Porque ao escrever Através daqueles Que o conheciam Sabiam tanto dele Havia o perigo De que as mensagens Fossem coloridas Por tais conhecimentos Eu não sinto Que ele tenha sido capaz De obter O seu estilo Em grande parte Mas toques Aqui e ali Expressões De vez em quando Estão típicos dele Isso era devido Ao fato de que As vezes ele estava Perto do guia Em outras Um do grupo Estava na retaguarda E no último caso A mensagem Era carregada Pela linguagem E tingida Com as ideias Particulares O transmissor Mais perto do guia Em alguns casos Ele disse As mensagens Eram inspiradas Por ele pessoalmente Mas em geral O grupo todo Concentrava seus pensamentos No escrito Do guia do médio E através dele Enviava-nos Sua assinatura Era dada A todas as mensagens Porque a sugestão Em primeiro lugar Veio dele E foi ele o responsável Pela seleção do médico Eu concluo Com esta mensagem Do meu pai Que sinto que posso Ajudar o investigador Abre aspas Prova de conquista Nunca poderá vir A menos que a mente Seja capturada De surpresa Por que? Porque um ser vivo No invisível Deve piscar-se Um ser que vive No visível O que significa Que a tela Da mente consciente Tem de ser nua De imagens De modo que a mente Ativa No invisível Possa jogar Suas imagens Uma a uma Na superfície clara Como em um espelho Que reflete apenas Os objetos Que se deseja retratar A mente consciente Encarnada É ativa Ocupa-se Imaginando O que deseja Ou o que os outros Podem desejar A tela da mente Está cheia Destas imagens Pensamentos E as imagens Recebidos De nós São apagadas Indistintas Confusas Mais cidas Nunca Venha Buscar Conselhos Ou ajuda Ao longo De qualquer Linha Especial Fadada Ao fracasso Pelas razões Apresentadas Sabemos O que é necessário E sempre Responderemos Quando possível Comungue Conosco Pelo amor De comunhão E todas as outras Coisas Que o amor Pode Ditar Circunstâncias Permitirão Ser acrescentadas William Stead Estelle Estiade Junho De 1921 Preface William Estiade Se estas Mensagens Fostadas Ao público Elas levantariam Muitos protestos Especialmente Entre os Espiritistas Pessoas Pensarão Que sou muito Severo Em minhas Críticas Pouco Encolajador Com os Mésios E Partamente Inspirado No assunto Da felicidade Da vida Espiritual Isso Não me perturba Pois ao lerem E debaterem Essas mensagens Serão de grande Benefício Em fazer As pessoas Refletirem Não há nada Como encontrar Pessoas Que não são Da mesma Opinão Que a Nós Sismos Faz Progredir Embora Na terra Eu perfil Muitas Experiências E pesquisas Psíquicas E ali E li Extensivamente Sobre o assunto Buscando limitar As possibilidades Do Espiritismo Eu descobri Que era Ignorante E preconceituoso E tinha muito Ainda A aprender Não pretendo Falar muito Mas direi Que o Espiritismo Não é um jogo E a mediunidade Tem os seus Grandes perigos Todos Que chegam Ao Espiritismo Para se divertir Para dominar Outros Ou Loco Completar-se Com ilícitos Expões A graves Represálias Pessoas Pessoas A faculdade A despeito A despeito Deste modo É de longe Mas precisa Ficais Faculdade espirituais Do homem Médios São realmente Apenas Intérpretes Medíocres Dos espíritos Um meio Casual Pela qual São obrigados A ajudar A si mesmos Enquanto esperam Por algo Melhor Quer dizer Até os sentidos Espirituais Que devem Completar Os sentidos Físicos Terem se desenvolvido Nos seres humanos É anormal Que os mortos Tenham de voltar Ao físico Como são Obrigados Quando se manifestam As almas Dos mortos Executando Excetuando O primeiro período Após a morte Nada tem a fazer Com a terra Diretamente Pois sua evolução espiritual Os leva Para bem longe Daquela baixa esfera Onde a humanidade luta É o homem Quem deve ir aos espíritos Ao desenvolver em si mesmo Suas faculdades espirituais E tal capacidade A todos é dada Possui os hibriões Das faculdades espirituais Cujas ações resultam Em intuição Inspiração Impulsos As origens Das quais Não sabem Como traçar Pois estão Emessos No próprio corpo físico Vivendo apenas para ele Não tomando conhecimento De sua alma A gente pensa Como se fosse Homens físicos Para sempre E muito raramente Como se fosse Continuasse a ser espírito Contudo São sempre espíritos Mesmo quando estão Em corpos físicos A alma seria mais sensível Se se ocupasse Mais com isso E os mortos Manifestar Seriam melhor Como as mensagens São afetadas Voltando aos médios Eles são No máximo Um meio Medíocre De correspondência Os pensamentos Transmitidos por ele São embaralhados Pelo peso De seus corpos físicos Deformados Pela resistência De seus cérebros Estão em perigo De espíritos Maliciosos E quanto mais Inteligente Malévo O espírito é Maior é o perigo Tirando inteiramente Os perigos E considerando E considerando apenas As mensagens Descobrirá Que são muitas vezes Distorcidas Quando são dadas Por intermédio De um médio Se o espírito manifestante Quer Ele mesmo Explicar Se esse fato É uma natureza complicada Como por exemplo A constituição espiritual Do homem Se ele quer desenvolver Noções Que não são Ainda genericamente Aceitas Pelas pessoas Ele encontrará Intransponidos Obstáculos E a mensagem Sairá insuficiente Mutilada Como um estilo Da relação O maior escritor Apenas obterá Escritos banais De um médio Sem cultura Aterríveis obstáculos Para transpor Quando devemos usar Um corpo estranho Como intermediário Como quando Um médio Está em transe Muitas vezes Acontece que Parcialmente Perdermos Algumas de nossas Faculdades E estarmos em tortura Quando expressamos Uma ideia Que Sobre a forma Que é dada Mais tarde Pelo médio Falhamos em Nos fazer Reconhecer Ou O reconhecimento É apenas sutil Não é nossa falta Ou do médio Se as personalidades Terríficas Sufocam E constangem Auras dos médios Vou tentar dizer Áudio sobre As auras dos médios Sabem que É a radiação De seus fluidos Que se dá O nome de aura A qualidade da aura Difere gradualmente Em diferentes pessoas Alguns têm Uma irradiação Que é muito Poderosa Elevam-se Elevam-se Bastante E protegem O médio Como se ele Estivesse Dentro de uma concha Em tais casos É difícil Para os espíritos Alcançarem Quando se aproximam São repelidos Como se pôr Uma corrente elétrica Não podem tomar Posto médio E são forçados A trabalhar De outra maneira É sábado Que se Há dois pianos Na mesma sala Afinados Iguais E se tocar Uma tecla A mesma tecla No segundo Vibrem Em harmonia Com a primeira Então no caso De uma aura De longo alcance Os fluidos Espirituais Devem ser postos De acordo Com os do médio Afim de fazer Com que os fluidos Do médio Vibrem Em concordância Com os do espírito Se o médio É muito sensível E o espírito É capaz De resultados bons E às vezes Excelentes Serão obtidos Este é o caso Com a mediunidade Indireta Ou intuitiva Chamo de indireta Porque o espírito Não pode tomar Posto médio Pois só pode Trabalhar De certa distância Dele Devido a isso Que as comunicações Recebidas Intuitivamente Embora maiores Mas desenvolvidas E muitas vezes Mais elevadas As comunicações São menos precisas Do que aquelas Através de um médio Direto Poucos fatos Distintos Das noções São enviados Através de médios Desse tipo Vibrações De fatos Tais como Nomes E datas Não são Da mesma natureza Das vibrações Que transmitem Pensamentos Morais Ou metafísicos Elas são De um plano Mais material E são De uma Onda Muito curta Para alcançar O centro Sensível De um médio Que tem Uma aura Poderosa Em comunicações Intuitivas O espírito Perminece Longe Do médio No outro O fim De sua irradiação De onde Apenas As vibrações Que são Suficientemente Longas Podem Alcançar Médio Médios Intuitivos Não estão Em contato Com espíritos Inferiores Eles podem Apenas Comunicar Com espíritos Suficientemente Avançados Suas aulas Ou conchas Protetoras Não são Facilmente Penetradas Penetrando A concha Médios Cujas auras São facilmente Penetradas Atraem Mais espíritos E quanto mais Permeável A aura Mais precisa Serão as manifestações Se um espírito É capaz De entrar Inteiramente Dentro da aura De um médio Ele pode Lembrar Aos seus ouvintes Os mais exatos Fatos Sobre sua existência Terricula Pois ele É o mestre Em contestar Dos órgãos Do médio Ele pode Tomar controle Total do corpo Durante um transe Completo e parcial Em um sem transe Quando o médio Permanece consciente Geralmente A aura Pode apenas Ser penetrada Em um ponto Por exemplo O psicógrafo Que pode ser feito Dar mensagens Em uma língua Ignorada por ele Não pode ver As visões dadas Ao qual é evidente Ou escutar As palavras ditas Ao claro Audiente Uma certa Quantidade De fluido Etérico É tomada Do corpo físico Para movimentar Objetos Para girar As mesas Etc Se a aura Do médio É facilmente Penetrável O fenômeno Será De um tipo Inteligente Se a aura Se a aura For difícil Influenciar Os movimentos Efetuados Os movimentos Efetuados Serão de pouca Inteligência No momento médio Cuja aura Pode ser penetrada Por espíritos Está exposta A muitos perigos Pois a porta Está aberta A todos os tipos De influência E se sua vontade For débil Ou sua moralidade Dúbia Ele se tornará Vítima De espíritos Errantes Maliciosos Para isso Pode ser vítima Sem ir a sessões Muitas pessoas Possuem auras Facilmente penetradas E são influenciadas Por entidades Que são atraídas A elas Por suas vontades Constáveis E seus maus pensamentos Padrão moral elevado É a melhor proteção As duas grandes classes De médios A indireta Intuitiva E a direta Aqueles através Dos quais Efeitos físicos Que são produzidos São divididas E subdivididas De acordo com a natureza De seus fluidos E da atualidade De suas mentes Senhorita Papi Por exemplo Uma média Cuja aura Era admiravelmente Permeável Tinha ao mesmo tempo Um padrão moral elevado E uma inteligência Bem desenvolvida Ela era praticamente Inalcançável Aos espíritos malévolos Outros cujas auras São menos permeáveis Que a delas São vítimas Aos falas terríveis Influenças Devido às suas Debes Vontades E más morais Quando o médio Tem uma aura Que pode ser penetrada Os espíritos São capazes De entrar em seu Ser psíquico Com o grau De facilidade De acordo com a afinidade Entre o espírito médio Um espírito de elevado caráter Não pode se aproximar De um médio Muito material Um espírito de elevado caráter Não pode se aproximar De um médio Muito material Sem sofrer Como se Asfixiado Por vezes perto De se tornar Inconsciente Mas Com o mesmo médio Um espírito grosseiro Poderia se sentir Bem à vontade Por outro lado Com o médio De um tipo Mais refinado Um espírito grosseiro Ele se sentiria Como um camponês Em uma sala de desenho Ele não saberia Como agir Alguns médios Tem fluidos Que estão em harmonia Com apenas Uma categoria De espíritos E se podem Produzir fenômenos Quando trabalham Com tal categoria Outros possuem fluidos Adaptáveis E podem entrar Em comunhão Com muitos tipos De entidades espirituais Diferentes meios De comunicação Em comunicação Pegue por exemplo Esta experiência Você Madame River Veio à introdução Através de quem Estas mensagens são dadas É uma média Intuitiva Eu comunico E consigo Pelo intermédio Do seu eu espiritual De uma inteligência Para a outra Eu não transmito Palavras Falo consigo Na linguagem Dos espíritos Quero dizer Eu penso As vibrações De meus pensamentos São transmitidos Pelo intermédio De nossos corpos Espirituais O seu O seu então Toma consciência Dos meus pensamentos Através de seu cérebro Você traduz Tais pensamentos Nas correspondentes Expressões Nas correspondentes Expressões Escritas Eu seria capaz De enviar Muitos pensamentos Complicados E sutis Para você Tanto quanto Tivesse em sua mente Palavras adequadas Para a expressão Tais ideias Porém Eu não poderia Enviar Pelo seu intermédio Uma fórmula algébrica Ou um termo científico Ou histórico Que você não conhecesse Se por exemplo Se soubesse o nome Nabucodonosor Eu a faria escrever O orgulho De um Nabucodonosor Se não conhecesse O nome Escreveria O orgulho De um grande Potentado Ou algo similar A ideia seria a mesma Eu não poderia Contar Um fato De minha vida Passada Ou um conhecimento De alto De acontecimento futuro Pois tais Pois tais fatos Não são Ideais Afim de transmitir Tais fatos Eu deveria Agir na mente física De um médio Direto Mas eu posso Fazer-lhe Com uma média Indireta Ou intuitiva Expressar tais sentimentos Como alegria Médio Ternura E amor Porque esses sentimentos São movimentos Da minha alma Que podem fazer A sua alma Vibrar em um Unisono Com a minha Inspiração E estilo Se um médio Intuitivo For de uma sensibilidade Medíocre Tudo que ele escreverá Será em um estilo Uniforme Se ele for muito sensível Será capaz De reproduzir o estilo E a personalidade Do espírito Que traduzir o mesmo Pensamento É assim Com um médio Como um músico Qualquer um Que aprenda A usar um piano Pode tocar Uma partitura De Beethoven De algum modo Mas um musicista Verdadeiro Interpretará Beethoven De outro jeito Além de reproduzir Mecanicamente As notas Da partitura Médios intuitivos A faculdade Que chamam De inspiração É posto movimento É a ela Que se perfaz No compositor inspirado Que ouve a sublimes Harmonia das esferas Celestiais No poeta Que ouve misteriosas vozes Bafejando Com seus ritmos Posso ser Para ter resposta Imagina que eles Que escreveu Que escreveu Foi pura imaginação Isso é falso e injusto Um médio intuitivo Mesmo Um excelente Pode dar apenas Uma categoria De fenômeno Ele pode ser Um excelente Para Ele pode ser Excelente para Metafísica Mas inabto Para a música Ele pode sentir A vibração Chegando Seu Eu espiritual Pode estar Conciso Dela Mas a vibração Vibração Permanece Sem Forma Não cria Imagens Em sua mente Bom médios intuitivos São muito raros Por isso Que a maior parte Das mensagens Recebidas Dos espíritos É banal Na forma Em matéria Quando escritas O médio Deve ser Altamente sensível Para disposto Ao espiritual Antes de receber Os répticos Do mundo Dos espíritos É igualmente Necessário Que os experimentadores Não peçam Para tentar obter Fenômenos Que ele não seja Adaptado Para transmitir Que ele seja Deixado Em sua especialidade Então as mensagens De maior valor Serão obtidas O grande benefício Da faculdade Puramente intuitiva Em um médio É que um espírito Que procura se comunicar É deixado livre De obstáculos Não tendo que entrar Na aura do médio Ele permanece Em sua esfera espiritual E seus pensamentos Fluem facilmente Não sendo circunscritos Pelas condições terrestres As suas ideias E as nossas Um espírito Não vive Como um homem E sua vida É tão diferente Da vida terrícola Que é impossível Para nós Dar-lhe uma noção Assim como É para um nadador Fazer uma carpa Entender Suas sensações Vocês são a carpa E sempre quiseram Que respondessem Como uma Desejam ainda Que interessemos Por nossa velha Forma terrestre E nossas ações Pensamentos Enquanto na terra Em suas ações Pensamentos E futuro E em todas as coisas Terrestres Que temos dificuldade De lembrar E que nos parecem De nenhum interesse E que nos parecem De nenhum interesse Até mesmo Miseravelmente Pequenos Felicidade e tristeza Na terra Não se assemelham A felicidade e tristeza No outro mundo Coisas que alegram Ou afligem Vocês parecem Tudo insignificantes E infantis Por esta razão Que às vezes Nos parecemos Ter nenhum interesse E simpatia Como vocês esperam Sentimos profundamente A afeição Que vocês tem Por nós E todos os pensamentos Elevados e puros Que estão em suas mentes E que são De domínio espiritual Podemos ver Simbolicamente Os peritivos Ameaçam Pela luminosidade Que o ser Que podemos dar esperança De um sucesso Ou aviso De uma expiação Que está para vir É mais difícil Para nós ver Fatos exatos Podemos ajudá-los Podemos ajudá-los Mas nem sempre De modo que imaginam Quando nos perguntam Tantas coisas terrestres Com as quais Não estamos mais em contato Custa-nos Um grande esforço Para realizar A comunicação bilateral Para este tipo De questionamento Se é necessário Usar um médium Direto E é impossível Que o resultado Seja satisfatório Há inúmeras coisas Para dizer sobre os espíritos E os diferentes Estados da consciência humana Homens sabem Quase nada As grandes leis Que governam Suas vidas E todos E todos Exceto um pequeno número De mortes São tão ignorantes Quanto os terrícolas Por isso que tantas Seções são desapontadoras E tantos fenômenos Aparentemente São sem valor Devem ainda ter paciência Para me ouvir Agradeço Por ter escrito Tanto Estar sob grande fadiga A despeito Da aparente facilidade Para escrever Quanto as condições Circundantes São defectivas Ou se alguém Tenta fazer Muito Toda mediunidade É uma causa De fadiga E ocasionalmente De perigo Experimentadores Devem ter Isso em mente Quando Com o médium Pois em muitos casos Os espíritos Não serão capazes De socorrer o médium Destino Após a morte Lamento Desiludir Muitas pessoas Que imaginam Que o mundo espiritual Inteiro É resplandecente Réplica da terra Não é o caso O primeiro estágio Apenas Da vida astral Possui uma semelhança Com a terra E esse estágio É para muitos De angústia Tristeza E sofrimento Aqueles cujas almas São pouco desenvolvidas Que não tem Qualquer espiritualidade Nem qualquer ideia Da outra vida Estão no Lúcio Fusco Lúcio Fusco Os perversos Os perversos Estão na escuridão E dor Os medíocres Tem uma existência Medíocre Cópia daquela Na terra Quando se livram Da terra E do baixo Mundo astral As almas Mais nobres E mais desenvolvidas Possuem uma vida De pensamentos E sentimentos Que ultrapassam Prazer Qualquer coisa Que possa imaginar Muitos Muitos Não podem Atingir O conhecimento De tal estado São como As almas Daqueles De quem Homero Fala Que perambulam Pelo Hades Como folhas Mortas Nos ventos Otonais Essas inúmeras Almas Não tendo Corpos físicos Não sendo mais Capazes de satisfazer As paixões Nem saciadas Nessas necessidades Que imaginam Ainda ter São cobertos Com anseios Da antiga vida Terrestre Ainda sendo incapaz De sustentar pensamentos São incapazes De conceber Tanto a vida De inteligência Quanto desse físico Egoísmo A portanto Na atmosfera Da Terra É uma multidão De almas Magantes Desoladas Que procuram Qualquer luz No planeta A luz De um sentimento Espiritual E que correm Bando Ao ponto Onde uma possibilidade De se manifestar Ocorre Como a comunicação É efetuada O espírito Em dor Se comunicará Febrilmente Ele estará Fraco E incoerente Enquanto comunica Ele sofrerá Em mente E corpo E o médio Sofrerá também Ele sempre o fatigará E por vezes O machucará O espírito Justamente feliz No plano astral Se comunicará Mais facilmente Ele será capaz De se interessar Com seus assuntos E negócios terrestres Normalmente Seu poder Para fazer isso Será em proporção No grau Ao grau No qual Suas faculdades Intelectuais Foram desenvolvidas Ou restringidas Durante a vida Mortal Luso e fiel Com uma boa moral Mas com um baixo Desenvolvimento Intelectual Seja em sua Com uma boa moral Mas com um baixo Desenvolvimento Intelectual Seja em sua Ocupação Ou em leitura Ele seria capaz De ajudá-la Em sua carreira Mas apenas Até onde Suas noções Restritas Da vida Com um Pernicilio Mas Seu pai Se ele foi Instruído Em alguma ciência Ou arte Se tornou Aculturado E intelectualizou-se Interessaria a ele Menos as coisas Materiais De sua existência Ele a amaria Mas sua cultivada Inteligência O levaria em direção Ao espiritual E longe do material Ele não seguiria A sua carreira Tanto quanto o sucesso Material está em causa Mas que ele iria tentar Ajudar no seu desenvolvimento Interior Seu avô Influenciaria Alguém Para assisti-lo Pecuniariamente Em um momento difícil Enquanto seu pai A inspiraria Com a ideia De uma invenção Uma descoberta Científica Afastei-me Muito Do assunto Do médio Intuitivo Acho No entanto Que o que eu disse Será útil Sentimentos sufocados Revividos Comunicação Através de um médium Intuitivo Permite ao espírito Permanecer em sua própria esfera E assim não relembrar Vividamente As memórias De sorrido Terrena Suas memórias São muito claras E revividas Dolorosamente Quando ele tenta Primeiramente Se comunicar Por um médio direto Com o propósito De mim O primeiro contato Reviveu em mim As impressões De minha morte Por afogamento O sentimento De sufocamento Eu sabia muito bem Que estava Apenas entrando Em contato Com o médium Não bastante As últimas sensações De minha vida física Recorreram com força Em vários momentos Se o médium É claro e vidente Eu tento me mostrar A ele A visão Pode tomar O aspecto Da realidade Apenas De uma forma Vaga De acordo Com o grau De meu poder E de nossa afinidade Se assim Convenança É favorável Entre outros Escolhos Se eu ainda Tiver Meu último corpo Astral Eu serei capaz De fazer Tal corpo Visível Ao médio E a manifestação Será mais fácil Para mim Se eu tiver Deixado Minha forma Astral E ter apenas Meu corpo Espiritual Que é na realidade Meu verdadeiro Eu Devo ser Obrigado A construir Imagem De meu velho Corpo Terrestre Devo Mostrar-me Em uma forma Mais ou menos Luminosa Se não for capaz De construir Tal imagem Se o médio For apenas Claro e vidente Ou quiser dar Provas De minha presença Devo criar Imagens De objetos Escrever Palavras Ou datas Em letras Luminosas E dar Por assim dizer Fotografia De eventos Passados E futuros Condições Necessárias Muitas vezes Aqueles presentes Em uma sessão Impede a produção Do fenômeno Ao desejar Muito ardentemente Por exemplo Um amigo dirá Para mim Mostre-me A coisa Que eu lhe dei Em tal E tal Ocasião Se ele desejar Muito fortemente Que eu mostre Tal coisa E digamos Um prendedor De gravata Haverá uma chance Em dez Que eu não Serei capaz De satisfazê-los Eu estarei Dentro da aura Do médio E sua vontade Viva Através De sua aura E ele Colocará A parte Dos fluidos Que eu Manipularia Uma condição Essencial Para boa Manifestação É que os presentes A sessão Estejam calmos Desejos Ardentes Grandes Agonias Mentes inquietas São causa De falências Por isso Que vocês Franceses São menos Bem sucedidos Nas sessões Do que os britânicos Vocês Vêm com todo Um tipo De noção Bem estranha Ao motivo Da sessão Mesmo Uma moscas Unir perto A atenção É distraída E se o fenômeno Esperado Não é produzido De uma vez Vocês se tornam Impacientes Ou talvez Até desistem De tentar Estão sempre Prontos A zombar Dos espíritos Ou dos médios Ninguém deve Fazer troça Dos fenômenos Pois produzir Os custa Grande esforço Muitas vezes Grande augusta Espíritos Na tentativa De produzir Trabalham Em uma superfície Ainda mais móvel Do que a água Uma superfície Que o mais leve Respirar Agita Sabe que Um lado Que reflete Os objetos Circundantes Como um espelho Quando as águas Estão calmas Apenas a presença Reflete Confusos E quebrados Quando a superfície Está ondulada Pela mais leve Pela mais leve Das brisas Agitação Entre os presentes Em uma sessão Pode evitar Passe água Totalmente Com a manifestação Por agitação Eu quero dizer Não apenas Enriquietude De corpos Mas também Mais de mente Um homem Pode parecer Bem tranquilo E ainda assim Há uma tempestade Em sua mente Pensando em algum assunto Que perturba Alguém De quem desgosta E esta agitação Será transmitida Magneticamente Aos vizinhos Então no lugar De ter uma superfície Calma e receptiva Na qual produz As suas manifestações O espírito Será balançado Como um destroço No mar revolto Em outros corpos Retornemos Ao assunto Da mediunidade Dando boas condições Eu posso me comunicar Com o claro e vidente Ou apresentar paisagens Ou outros símbolos Posso trocar frases Com o claro e audiente E com um bom escritor Posso dar mensagem Direto e completo Poderia dar provas Claras e confiadas De minha identidade Ao tomar posse Do corpo de um médium Para isso Precisaria usar Um médium Do tipo direto A senhorita Papi Por exemplo Poderia usar Outros que eram Muito mecânicos Para escrever Vem em línguas Que são ignorantes Outros para discursar Outros para desenhar Ou pintar O resultado Depende inteiramente Da extensão do controle Que seria capaz De ter No médium Do médium Muitos que permanecem Concius Durante as manifestações São excelentes médicos E por eles Convincentes Quase inteiramente Ao seu eu terrestre De primeira Tomar posse De um corpo estranho É uma experiência Extraordinária para ele Sentir que ele Está realmente Em outro corpo Ver como outros Ver com olhos Que não tem precisamente O mesmo tipo De visão que tinha Escutar com ouvidos Que recebem Sons diferentes Porque ele próprio Ouvia Pensar com o cérebro Com o qual Não está acostumado E se torna Grotesco Pouco a pouco Ele se acostuma Ao corpo estranho Tenta agir E falar Com o esforço Requerido E é É difícil Mover o corpo Desconhecido E expressar-se Através dele Especialmente Se o aparelho Que está controlando É apenas medíocre Mesmo com Um excelente medíocre A situação é complicada Somos obrigados A fazer preparações Antecipadas E após alguma Infertações Ficamos muito exaustos Requeremos Certa dose De coragem E perseverança Para alcançar Isso Mesmo Se estivermos Acostumados Com o medíocre De todo modo Quando somos capazes De controlar o medíocre Afetivamente Da convicência Prova de nossa realidade Somos bem recompensados Para o nosso esforço Coisas Para não se perguntar Infelizmente Nossos esforços Não são suficientemente Apoiados Pelo povo da Terra Vocês acham Que nós ainda estamos Em termos terrestres E olham-nos Pelo seu ponto de vista Individuais Após estabelecer O fato De nossa sobrevivência Vocês nos perguntam Para colocar-lhes No caminho Da boa sorte Ou para sermos gêmeos Que com o toque De um anel mágico Transformarem suas tribulações E problemas Em alegria Isto é uma atitude Errada E por causa disso Muitas sessões São perturbadas É um erro Assediar os espíritos Com negócios comuns Se eles são capazes De fazer algo Por vocês Assim o farão Mas Se pedir por coisas Sem ira Nem beira Arriscam-se A tirá-los Dos trilhos Da evolução Não é sempre bom Para os espíritos Estarem em contato Com as condições terrestres E portanto Não é certo Fazer repetidas demandas Para qualquer espírito Se persistir Em assim fazer Em assim fazer Pode causar Aquela Pode causar Aquele que busca Desviar De seu caminho Ou se ele não Puder responder Alguma entidade Pode aparecer em seu lugar E causar muitos problemas Tudo isso Não evita Que a ajuda Possa ser dada Adivinha das regiões espirituais Um aviso espontâneo De valor É dado Quando pode ser útil Aqueles que vocês amam Saberão bem Como ajudá-los Mas é possível Que aquele A quem se apela Não esteja disponível Neste caso Melhor é não insistir Nos apelos Estragando Finos dons Muitas sessões São estragadas Pelo egoísmo Dos presentes Há algumas pessoas Que não tentam Aperfeiçoar Os meios de comunicação Entre os dois mundos Ao contrário Brincam com os espíritos Eu coloco Milhares de questões Poerias e estúpidas Que eles mesmos Se envergonhariam De fazer A um amigo Sessões espíritas Não são apenas Insatisfatórias Quando estes Estrutos são feitos Mas o desenvolvimento Do médio é retardado Os mais finos Dons Estragados E as mais preciosas Faculdades Permanecem inérides Vocês não devem imaginar Que os resultados Obtidos Em uma seção Dependem inteiramente Dos espíritos Eles podem apenas Usar o material Que é oferecido A eles Pelo médio E seu grupo Assim que um espírito Entre em contato Direto com o médio Ele também Entre em contato Com todos os membros Do grupo E tem de contar Com as influências De cada um Que cada um Desconhecido por ele Trazem consigo O grupo O grupo deve ser Deve se encontrar Regularmente Em um tempo Prefixado Se é possível Na casa Daquele que estudou O assunto E considerar As comunicações E os altares Uma seção Mantida Sob essas condições Uma seção Mantida Sob essas condições É muito mais Bem produtiva Do que aquela Que é mantida Em tempos Irregulares Sob condições Desfavoráveis As pessoas Componentes Do grupo Devem estar Em harmonia Umas com as outras Elas devem Construir bom Caráter moral Pois uma pessoa Mal humorada Com pensamentos ruins Causa desordem Uma seção E atrai Espíritos Que podem Infligir Danos De muitas Formas Certo amontoado De cultura É necessário Pois as comunicações Não sobem Acima do lugar Comum Em grupos Com falta Do elemento Intelectual Nossa aparência De espíritos Espíritos que se manifestam Na terra Não vem Uma sala E as pessoas Nela Como vocês Não veem Uma sala E as pessoas Nela Como vocês Os veem A limitação Das paredes Elas desconhecidas E veem A mobília Quadros E outras Quinquilarias Em seu aspecto Espiritual E não em sua Forma material Na sala A qual Agora você está Escrever Algumas produções Artísticas Elas não Aparecem Ser de madeira Porcelana Bronze Tinta Pintada Para mim Eu vejo Nelas Apenas as Ideias Que o artista Tinha Quando as Produzir Eu vejo Aquela Encantadora Plata Chinesa Não como Um pedaço De porcelana Habilmente Colorida Mas como Um ritmo Harmonioso As pessoas Nesta sala Não parece Para mim Como Carinhoso Mas como Mente Espírito Ondas Magnéticas Pensamentos E vibrações Sentimentais Elas são Lindos Eles são Lindos Ou feios Brilhantes Ou opatos Ou de graus Intermédios De acordo Com o estado Da alma Saúde Em certa medida Determina a intensidade Das vibrações Se os pensamentos Dominantes De pessoas Em uma sessão São saudáveis Puros E desplosivos De egoísmo Eles Se harmonizam E produzem Excelentes condições Para as experiências Psíquicas As condições Tornam-se perturbadas E instáveis Se houver Um elemento Distortante No grupo Problemas Problemas Nas sessões Um espírito Que deseja Dar uma mensagem Pode de algum modo Ser comparado Com um orador De um encontro Público Ao se endereçar A audiência O orador Primeiro tem Que chamar a atenção Similarmente Um espírito Deve primeiro Obter controle De seu médio Através Do qual Ele deseja Se comunicar O orador Para ter sucesso Deve estabelecer Um tipo de cadeia Magnética Entre ele E a sua audiência Então o espírito Deve forjar Um elo Similar Entre ele Os membros Do grupo Se ele Deseja Dar uma mensagem Apurada E inteligível Devido As dificuldades Que crescem Da presença De uma multidão De espíritos Indóceis Nem sempre é fácil Manter a necessária Harmonia De pensamentos Entre os presentes E uma sessão Tão logo Ela começa A numerar Os espíritos Infelizes Se aglutinam Na esperança De achar Algum alívio Para si mesmo Esses pobres seres Estão Em um estado De desolação Por causa De sua própria Ignorância Ou má vontade E sem nenhum Pensamento Gentil De um amigo Os alcançar Se ninguém Os reconhecer Eles Perambuam Incansáveis Ao redor Até que Muito lentamente As brumas Até que Muito lentamente As brumas Que os envolvem Sejam Dispassadas Se o médico Não tivesse Um guia Para proteger Ele Advertir Da torre E seres Que desejam Falar Seria quase Impossível Efetivar Uma manifestação E o médico Seria oprimido Orações Ele 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 Sente Renovados Os poderes Da vida Física Que por muito Tempo A morte O privou Tais conflitos Explicam Por que Em muitas Sessões Os resultados São pobres E às vezes Nulos Em um grupo Têm de repetir Repetimamente Recriar O escudo Em um grupo Onde as condições Harmonioses São quebradas Seja por uma Contínua mudança De membros Ou seja Por tempo Em lugares Incessos Para o encontro Médios Altamente Inteligentes Com poderosas Auras São menos Expostos A usar Roupos Dispícios Vagabundos Mas um médio Com a vontade Fraca E uma aura Debe Torne-se Facilmente Uma vítima Dos infelizes Ou os Ombeteiros Os Ombeteiros Um médio Deve Viver Uma vida Estrita Muita disciplina Muita disciplina Em seus pensamentos E cultivar Sua força De vontade Afim de ver Sua lida Do perigo De obsessões A aparência De corpo Terrestre A mais exata Forma De média Unidade Aquela Pela qual Materializações São afetuadas Pois o fenômeno É produzido Ao utilizar O corpo etérico Do médio Sabe-se Que o corpo etérico Que é o duplo Exato Do corpo físico Que é composto Que é composto De várias partículas Para dar mais ou menos Para dar mais ou menos Uma complexa Semelhança De vida Comum Para a fome Que ele cria Para fazer isso Sem arriscar o médio Um espírito Deve ser Bem experiente Capaz Muitos fatores Deve ser considerados Deve ser considerados Com essas manifestações E entre eles Está a ação Dissolvente De certos fenômenos Tais como Raios de luz Cuidados especiais Devem ser tomados Pelo médio Ele deve ser isolado Em um espaço Fechado propício Para a concentração Dos fluidos Aos seres manipulados Não devem nem ser Tocados Nem chamados Atenção Médios materializadores Devem se submeter A uma rigorosa disciplina Para salvaguardar-se De períodos físicos E morais Muitas vezes Eles trabalham Com muitos grupos Dissonantes E sob direção Desajeitada Ignorante E até mesmo Mal intencionada Lápis São consequências Naturais E muitos Famosos E muitos famosos Por pederem Poderem materializar Pagaram caro Por sua faculdade Tais manifestações Como as que eu Descrevi Não são Desejáveis Ao menos Nas condições Que prevaleçam No presente Elas são arriscadas Afinal Não dão Vocês Muito valor William Steed Comunicações Com outro mundo Tais manifestações 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 Tais manifestações